Pessoal, qualquer um pode, consegue perceber, na verdade, a diferença de quando o Bolsonaro sai na rua e do ex-presidiário que, na verdade, nem pode sair na rua, nem pode, ele nem consegue sair na rua, ele só vai em ambientes controlados, né, da onde a militância é avisada e vai lá tudo de ônibus fretado, eles ficam em locais fechados, mas nada, nada supera o povo na rua, né, e nada supera o data-povo que a gente chama. Então, dá uma olhada só, esse dono de restaurante aqui, ele resolveu fazer uma brincadeira, entre aspas, né, como ele diz ali, e resolveu, as pessoas que passam ali na beira da estrada, são pessoas aleatórias que não são avisadas, não sabem que ali tem uma urna fictícia, né, que era uma brincadeira, e ele resolveu deixar lá para as pessoas votarem. Dá uma olhada só, dá uma olhada só no resultado dessa pesquisa que ele fez, dessa enquete, essa pesquisa, né, que ele fez. Na verdade, é assim, ó, toda hora você vê a mídia tentando empurrar para você que o ex-presidiário está na frente. Mas olha isso daqui. E outra coisa, isso aqui nunca, nunca vai ser mostrado na mídia, por isso que você precisa compartilhar o máximo, compartilhe em todos os grupos de WhatsApp que você tem aí, grupos do Telegram, grupos do Facebook, porque eu sei que você tem aquele cunhado chato, aquele amigo chato, aquele colega chato lá, que ele fala que acredita nessas pesquisas que estão divulgando aí, tentando empurrar a goela abaixo de todos os brasileiros. Dá uma olhada aí nesse vídeo aí, e é, vou repetir, pedir mais uma vez. Compartilha ao máximo esse vídeo aqui e deixa seu comentário aqui abaixo. Então aí, pessoal, vou postar daqui a pouquinho um vídeo aí da gente arrombando a unha. Total 302 votos. João Dória, 2. Ciro Gomes, 10. Muro, 19. Lula, 57. Bolsonaro, 212 votos. Você viu a quantidade de votos, né? Agora dá uma olhada na porcentagem. Aí você vai comparar com as pesquisas que tem, né, tem sido divulgadas aí a todo momento, toda hora aí, na grande mídia. A gente bater a média aqui, ó. 212 dividido pelos 302. Bolsonaro com 70... 70%. Olha agora o ex-presidiário. ...dos votos. Um abraço. Tá vendo aí, pessoal? Compartilha ao máximo esse vídeo aqui, porque isso aqui precisa chegar para as pessoas, para as pessoas saberem realmente da verdade. Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.